O Rally dos Sertões, realizado este ano com largada de Foz do Iguaçu, foi o maior do mundo, com mais de 7 mil quilômetros do Paraná ao Pará, passando por oito estados de todas as regiões brasileiras e terminando lá em Salinópolis, no litoral do estado do Pará. E entre os mais de 300 participantes que enfrentaram as agruras das trilhas brasileiras, o destaque foram as mulheres, foi o sertão delas. Várias competidoras se destacaram em suas categorias nesta competição, que durou 15 dias. E agora vou mostrar como as mulheres se saíram no Rally dos Sertões. E saindo das trilhas e da poeira para o asfalto, temos uma entrevista com o presidente da Audi do Brasil, Daniel Orras, que vai falar sobre a volta da produção de modelos na fábrica de São José dos Pinhais, aqui no estado do Paraná. E a dica de manutenção de hoje é sobre a parte elétrica de seu carro. O que fazer para não ficar parado. Paraná Motor, está só começando. O Rally dos Sertões foi delas. Participação de muitas mulheres em todas as categorias levou mais brilho e charme ao Rally dos Sertões deste ano. Elas largaram de Foz do Iguaçu e chegaram lá no estado do Pará, depois de mais de 7 mil quilômetros, como destaques nas primeiras colocações. Foram 15 dias, 14 etapas, mais de 7 mil quilômetros atravessando oito estados brasileiros. A edição dos 30 anos dos sertões, que celebrou ainda o bicentenário da independência do Brasil, foi especialmente extrema e intensa. O maior Rally das Américas foi também, em 2022, o maior Rally do mundo. Nada que intimidasse as 13 mulheres que resolveram encarar este desafio. Concluí-lo já seria uma vitória, mas elas resolveram fazer mais. A primeira piloto a encarar os sertões, ainda no fim do século XX, Moara Sassilotti, completou sua 22ª participação nas motos no alto do pódio. Pequenina na estatura, mas gigante sobre sua Yamaha WR450F. A paulista conquistou o título da categoria Moto Over. Título também nos UTVs, veículos tubulares off-road, que se tornaram destaque nas provas de Rally Cross Country. Pamela Bozzano, que contou com o marido Enio como navegador, levou a melhor na categoria UT3, para modelos com menor preparação. Mais uma faceta numa trajetória esportiva, antes marcada pela participação em competições de marcha atlética e hipismo. Na mesma categoria, Helena Dayama e Christine Staling garantiram o quarto lugar final. Heleninha é outra das pioneiras dos sertões, movida por uma paixão que a fez criar o projeto Musa, Mulheres Unidas Sertões Adentro, justamente para ampliar a participação feminina na prova. Também houve campeã entre os carros. Cristina Xavier foi a navegadora na Mitsubishi L200 Triton, comandada por Alestrando Tozoni. Juntos, conquistaram o primeiro lugar na classe Superproduktion. A catarinense Josiane Kuerich, a Josi, cumpriu a mesma função na Ford Ranger V8, pilotada por Pedro Prado Neto. Ficaram em segundo na categoria T1 Brasil. A Audi já está produzindo automóveis em sua fábrica de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. São dois modelos do SUV Q3, o carro mais vendido da marca aqui no Brasil. O presidente da Audi do Brasil fala como foi a volta da produção dos carros aqui no estado do Paraná. Bom, estamos muito felizes de começar novamente a produção aqui no estado do Paraná, com a nossa fábrica, com a nossa linha de montagem. Foi muito trabalho estar novamente agora começando, mas estamos muito orgulhosos com toda a equipe. Temos a grande novidade, que vamos começar agora com o nosso campeão de vendas, que é a Q3 SUV, Q3 Sportback. Tem motorizaciones 2.0 e tem sistema integral 4, que para nós é parte do nosso ADN. E com isso completamos toda a nossa linha de SUVs aqui no Brasil com sistema integral 4. Então, tem muita tecnologia os carros e tem uma performance incrível. Fizemos todo um processo de adaptação das linhas de montagem, não somente as linhas, mas também investimento em ferramentas, em maquinárias, em toda a parte de logística e também em toda a parte de sistemas de informação. Então, foi toda uma adaptação, a mesma linha, mas tem toda uma adaptação totalmente nova, diferente, para começar a produzir agora o nosso novo Q3. Quando começamos a produção, temos que ter colaboradores, inclusive muitos colaboradores que já trabalharam conosco antes no processo anterior, agora estão voltando a trabalhar conosco. Então, com certeza, temos pessoas muito bom qualificadas para partir com toda a nossa produção. E é muito importante, a qualidade da nossa fabricação do carro hoje é muito alta e grande parte desse atributo é em relação também à equipe que temos aí trabalhando na produção de carros. Hoje é exclusivo para o mercado brasileiro. Começamos a primeira etapa desse processo, sempre estamos vendo avaliações para o futuro, mas hoje somente é para o mercado interno. O sistema SKD, que é um sistema muito tecnológico, eficiente, e tem muita relação, este é muito frequentemente utilizado para lugares, países que precisam ter fabricação para entregar para o mercado local. A parte elétrica é vital em qualquer automóvel. E a dica de Paraná Motor de hoje é exatamente sobre isto. Como você deve cuidar deste item de seu carro para não correr risco de uma pane? A parte elétrica do carro é vital. Sem ela, o carro não funciona. Seu Beno, dá umas dicas para a gente de como manter a parte elétrica e quais os cuidados que nós devemos ter. Por incrível que pareça, eu até perguntei para um representante das lâmpadas que eu uso e eu cheguei para ele e disse, cara, como é que queima tanta lâmpada hoje na nossa cidade, por exemplo? Ele falou, uma das primeiras coisas é o impacto, devido aos buracos e coisas assim. Então, se a gente pensar bem o filamento de uma lâmpada, ela é um fiozinho muito fino, é um cabelo. Então, ela vai levando impacto e ela acaba queimando mais fácil. E é muito importante, né? Eu ter uma luz de freio, eu ter uma situação para quem está atrás de mim, quem está na frente, observar. Então, eu penso assim que uma vez por semana eu pediria ajuda a alguém e examineria todas as lâmpadas do meu carro externo, se estão funcionando, se está tudo certinho, né? Para não correr risco, não correr risco de levar uma batida muitas vezes e também auxiliar os motoristas à minha volta a ter a situação. E além do que, não levar multa, que não é barato. Uma das partes mais importantes do automóvel é o pneu. Qual os cuidados com a manutenção que um proprietário de um carro deve ter com o pneu, com os freios e com a suspensão? Eu sempre comparo muito, assim, a um veículo, né? Eu estou há 50 anos nessa situação, ao corpo humano, né? Eu tenho que ter todo, para mim estar bem, o corpo tem que estar funcionando tudo em ordem, né? Desde coração, pulmão e toda essa situação. Então, o carro é da mesma forma. Então, muita gente, às vezes, está gastando mais combustível porque está com os pneus descalibrados. Os carros modernos hoje já têm a vantagem que eles já sinalizam o painel, ó. Tem o pneu que está descalibrado, ó, teu pneu deve ter furado porque está vazando. Então, a tecnologia vem ajudando aos poucos, né? Mas os carros mais antigos, não. E tem gente que realmente esquece de calibrar o pneu, de parar. Também tomar cuidado, às vezes, tem calibradores que não estão calibrados no local onde vai se fazer a calibração. Então, tomar um pouco de cuidado nisso aí também, né? Mas, para deixar a coisa certinha, certo? Pneu desgastado. Nós temos um pneu que puxa, né? Que, claro, tem risco de acidente, né? Um pneu ruim, me fazer uma chuva, coisa assim, rodar com o carro. Nessa situação. Freio. Pneu desgastado, eu tenho menor eficiência de freio. Então, veja o quanto um pneu é importante no veículo, né? E, às vezes, ele é meio descartado. Então, sempre esquecer, não esquecer de calibrar a estepe. Muitas vezes, estou viajando, furo um pneu, pode correr, né? Vou pegar a estepe e está furado. Quando tem seguro, ainda passa, né? Agora, pneu é realmente algo muito importante no carro. Para manter os pneus em ordem, né? A calibragem é um sistema de geometria que é interessante fazer a cada um ano, a cada 10 mil quilômetros, né? Dar uma conferida na geometria, ver se está tudo certinho. Então, é bastante importante também. Falando em freios, por exemplo, né? Nossa, o freio é o que vai nos segurar. Hoje, a maioria dos casos, a partir de 2014, todos os carros são obrigados a ter o sistema ABS. Eu tenho cliente que não sabe nem como é que funciona o ABS, né? Então, às vezes, eu pego e saio com o cliente e mostro para ele. Porque tem clientes que chegam para mim, olha, eu estava viajando num dia de chuva, né? Pisei no freio, fez um barulhão no freio, tudo. No começo, eu até desmontava a freio para verificar. Eu ia perguntando, eu disse, não, o pedal chegou a tremer, então é o ABS que está atuando. Então, é interessante, quem queira fazer esse teste, é bem fácil de fazer, não precisa estar em alta velocidade. É andar 10 quilômetros por hora, achar uma areinha, coisa assim, e pisa no freio de uma vez só. Não solta. Não solta. Você vai ver o movimento que o freio faz. Os ABS modernos já estão menos, menos, assim, barulhentos, coisa assim. E eu acho que o ABS num veículo é algo fantástico, né? Ele é, no meu ponto de vista, muito melhor que o airbag, né? O airbag já bati. E o ABS, né? Ele vai me auxiliar muito, né? A não bater, certo? Como hoje, nos casos modernos, além do ABS, nós temos controle de tração, nós temos hoje... É fabuloso. Então, eu vejo, às vezes, os caras com um baita carrão importado e conseguiu capotar aquele carro. Não sei como, né? É, a culpa não é do carro, né? Então, deve ter sido a pessoa mesmo, certo? Suspensão, hoje amortecedores, né? É um item que aqui no Brasil, infelizmente, vai muito, né? Na Europa, eu sei, nos Estados Unidos, quase não se vendem amortecedores. É muito raro. Por quê? Porque as autostradas, as ruas são muito melhores. Mas, infelizmente, nós temos um bastante buraco, né? Lombadas e coisas assim, tudo para reter a velocidade do cliente. Então, guia é uma peça importante e, às vezes, a gente não percebe um amortecedor ruim, né? A gente não percebe que o amortecedor não está legal. Paranamotor de hoje vai ficando por aqui, mas nos encontraremos em nosso próximo programa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto